Vem, vem brincar e lica Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e... Lica, 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 pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Luto e feliz As Aventuras de Lilica, a Koala Vem, dona, pode pular Vai, sua vez agora Tá, mas dessa vez eu ouvi lá de longe Ei, seu Guido, tá tudo bem? Nariz Nossa, que coisa mais maluca Um Guido voador Põe maluca nisso, Lilica Vamos lá falar com a Joana Esperem um pouco, meninas Deixa eu ver se eu entendi Vocês estão dizendo que o Guido... É isso mesmo, Joana Voou e depois se espatifou no chão bem na frente da Lilica Oi! Estamos preocupadas Deve ter acontecido alguma coisa na vila Tem razão Isso não acontece toda hora Não acontece nunca pra falar a verdade Acho que devíamos dar uma olhada na mala É hora É hora É hora É hora Malinha Abre agora Valeu, Joana E torça por nós É, tomara que a gente consiga resolver o caso Ô Zeppi Repelica, Zeppi Vamos lá, Zeppi Vamos ver por que o Guido voou Olha Espera, Lilica Na verdade, isso não é engraçado Você está certa, dona Vamos ver o que está acontecendo Ei, dona Olha só aquilo Que estranho, Lilica É uma nuvem diferente, né? Você se machucou, Lilica Ai, não Está tudo certo, dona Só que eu não entendi por que aquilo aconteceu Sabe, Lilica Eu acho que os espirros Tem alguma coisa a ver com essa... Achei Socorro Dona, você está bem? Uau Agora sim Obrigada por ter feito essa caminha Para eu descer, Lilica Ah, que isso? Escuta, Guido Por que está todo mundo espirrando e voando desse jeito? Puxa, obrigada. O que será que o Gui do Inventor está fazendo, hein? Vamos lá, vamos descobrir o que ele aprontou. Espera, Lilica. Acho que antes de entrar, a gente devia se proteger. Bem pensado, dona. Mas com o quê? Ah, já sei. Agora nós estamos super protegidas. Calma, calma, devagar. O ventilador quebrou seu Guido. E está soprando em cima das flores? É isso, Lilica. As flores têm esse negocinho que se esparrama no ar. É o pólen das flores. É isso. E ele está fazendo cócegas no nariz de todo mundo. E todo mundo está espirrando. A tomada. Vamos desligar. E agora, Lilica? Como a gente vai parar esse ventilador? Não sei, dona. Ele está maluco, pirado, piruta, doidão. Parece que está faltando um... parafuso. Temos que colocar ele aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Atchim, 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 voou! Atchim, 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 voou! Atchim, 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 voou! Atchim, 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 voou! Quando tem algum sentido descontrolado, fique atento Pode até ser engraçado, mas é perigoso voar com o vento Atchim, 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 voou! Atchim, 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 voou! Quando o nosso corpo fica desequilibrado, tome cuidado Tente descansar um pouco, escutar o corpo faz um bem danado Assim, 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 sarou! Assim, 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 sarou! Um, 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 um! Legenda Adriana Zanotto